Com licença, me diz uma coisa, quanto que você gasta pra viver aqui em São Paulo? Não sei. E se a gente te acompanhasse hoje durante o dia pra descobrir o quanto que você gasta? Bora! E o que que você acabou de comprar aí? Ah, eu gasto muito com comida na rua, principalmente maçã. Faz bem pra voz. E eu sou cantora. E qual é o maior gasto na vida de uma cantora? Pra mim, são as aulas de canto e instrumento. Quanto que você já gastou com teu teclado? Completo assim, uns mil e quinhentos. Porque tem case, tem prepé, pedal e... Esse fone de gatinho. Esse valeu cada centavo. Mas assim, é grana, hein? Você tem alguma maneira de se organizar com dinheiro? Eu fiz um cofrinho pra juntar e comprar um teclado mais profissa. Não sou eu, mas todo mundo, na verdade, quer ouvir você colocar o teclado. Será que você poderia mostrar pra gente? Abrir o teclado aqui agora? Isso, tô esperando. Vamos lá. Fiquei afim de mandar um oi. Como você tá no cara que você foi? Você quer amizade, mas você é assim. Tão assim, assim como eu. Mas se a verdade já não sei dizer O toque a meia-noite queria responder Fiquei afim de mandar um oi. Isso aqui é maravilhoso! Daqui a pouco vai encher esse cofrinho!